Olá gente, aqui é a Kel, e está começando mais um vídeo. Já se inscreve no canal e deixe seu like, porque hoje eu estava com vocês em react de episódio 6 de Mobi. E vamos começar o react. É muito legal estar focando na história dele, do irmão dele. Ele realmente tem um invejinho, eu acho, do irmão dele. Será que ele vai ter algum tipo de poder depois? Dissonância, como acabar numa. O título é muito bom. Esse personagem é muito bom. Meu Deus. Meu Deus, eu estou voando com o idiota. Olha. Olha que mentira. Ah, ele também sabe falar inglês. Ou seja, não tem necessidade de traduzir. O que ele fez isso? O que ele fez isso? Ah, mentira, mano. Ele só foi chamar o pai dele de volta para ter a senha do copo para ficar rico. Arruma um emprego. Os ataques dele tem frase toda. Ixi. Nossa, mano. Mas a pessoa que atacou, então. Como o que faria tudo isso? Eu ia ter feito. Eu acho que os poderes dele podem ter vida própria. Aí, quando ele está inconsciente dos poderes dele, ele toma conta. Ele é um pilantra, mas até que ele é legal. Ah, mentira. Ah, mentira. Ela é esperta. 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 nada, isso que é bom. Não anime que o protagonista esconde seus poderes, tudo. Oh! Que regras são essas? É mesmo. Foi o mob, querida. Quando eles descobriram que foi o mob, eles não vão acreditar, quer ver? Ah, foi o meu senhor, desculpa. Ah, tem um grama estudantil. Ah, ele é, ó, o Grêmio. Ah, inteligente então, viu? Ah, eles querem acabar com os delinquentes. Olha, ele conhece quando o irmão dele se falou de... Mas ele não tem poderes. Ah! 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 Ai, meu Deus! Tá... Ah! Ele fala que ele não tem amigos, mas ele tem! É verdade. É verdade. Ah, você tava tentando mexer com a água da pia? Oh! Jogou na cara. O carro vai atropelar você, menino. Ele tá na mesma boca. Ah! Ah! Awww... Ah, ele tem amigos da gai. Ah! Não é um prédio abandonado? Ah! Meu Deus, ele foi. Uou! Mas ele não é... E sim, já existem mais palavras má. Ele consegue sentir! Oxi! Esses caras são paranormais? É, não são não. Meu Deus. Oxi! Meu Deus. Oxi! Mas e Nutsi com isquero vagabundo? Amei a sua frase. Mas e Nutsi com isquero vagabundo? Que poderes? Não, isso é ok. Ahn... Ó! Sempre quis fazer junto aos meus padrões! Ahn? Mano, olha as olheiras do cara! Eita piga! Olha a pressão que os pais botam no menino! Meu Deus! Olha o quarto dele! Ele dorme no lixo! Ai! Oh meu Deus! Um quer ser o outro! Oh! Tchau! Oxi! Ele tá quebrando os pais dos outros? Ele tá quebrando os pais dos outros? Oxi, mano! Ele tá fazendo os outros de criminoso? Oxi! Ele tá fazendo os outros de criminoso? Ele tá fazendo os outros de criminoso? Olha só no tipo... Aaaaaaah! Ouuuuh! Desde pequenininho, ele só queria ter podere o armão dele. Meu Deus, que relaxo E foi o conselho estudantil que fez isso Ele quer o que? Ser um rebelde? Ele quer ser algo que as pessoas não esperam dele? Quando ele descobri quem é o cara Olha pra isso, que filho de uma mãe Ah, eles querem pegar um dos valentões do delinquente Por isso que eles culparam Mas ele nem tava na escola quando isso aconteceu Olha lá Que filho de uma mãe Mano, mas ele nem tava na escola, tadinho Olha lá, ele nem sabe Ele só quer, tipo, achar uma coisa grande Pra falar pros pais dele que ele é um bom presidente do conselho estudantil, não é? E o irmão do Kageyama quer ser uma coisa que os outros não esperam Que ele, todo mundo acha que ele é perfeito Aí Meu Deus Tadinho do cara Meu Deus, que cara sem noção O pior é que essas coisas acontecem, gente Toda hora Nossa, que dor Até eu achei que ela ia acreditar nele Ah, ele sabe que ele fez uma coisa ruim? Me explique, eu quero saber Tá sendo sincero agora, depois de fazer uma coisa ruim? Mano, que peso eu ia ficar na consciência sem filha só uma coisa dessa Nossa Ele não gosta dele, ele sabe que ele engana o irmão dele Ai, pronto Uh, na cara Nossa Nossa Mentira Ele tem poderes Gente, o irmão dele tem poderes Nossa, mano, como assim? Ele ficou com tanta vontade De ter poder Que conseguiu Mas, mano Foi por pura pressão Eu não tô entendendo, alguém me explica O que ele e o presidente Conselhos da Antil fez Foi ridículo, tá E tem provas, o menino lá O delinquente, ele pode provar que tava com outro cara lá Do clube, do clube do Kageyama Do mob, ele pode chegar lá e falar Ó, eu tava com ele o tempo inteiro, fala aí Tadinho, ele foi entender até pela Namoradinha dele Vocês estão gostando dos react? Lembrando que tem a playlist de tudo aqui O canal tá ficando todo organizadinho E é isso, eu vejo vocês Amanhã com o react de The Moise Veja Um beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo